Mano, por que que você não gravou, filha da puta? Repete o que você fez aí, velho. Mano, nem pensei. Já faz uma cota que a gente queria te pegar, certo? A gente falou, não, vamos pegar o Tugu. Não, mas faz aí o que que você falou. O que que você falou? Mano, tô tremando. Ué, se aquilo é, se aquilo é, se aquilo é. O que que ele fez aqui, brother? Mano, tô tremando. O que que ele tá falando, pai? Mano, todo mundo quis ir pra cima, pai. O que que esse louco, filha da puta, fez, viado? Eu tava gelado. Tu não teria compreendido tu, não, verdade? Ela falou uma coisa de menina, doido. Eu não falei o que passou. Não, eu pensei que o cara é mafioso. Eu não tinha o que fazer, pai. Mafioso, doido. Ô, irmão, o crime tá aqui. Mas, pai, que... Mas, e aí, o Brasil aqui não é nada, irmão. Mano, eu falei por outro. Acho que não. Não, doido. Ô, irmão. É, pai. Não é nada, irmão. Fala aí o que que você fez, pai. Não, o crime aqui, brasileiro, infelizmente, não é, irmão. Fala pra galera o que que você fez. Não, em favela lá no Brasil. Eu também sou, pai. Zona sul. Fala pra galera o que que você fez comigo, pai. Então, eu sou zona sul. Fala aí, pai. Mano, tremendo, pai. Até os gringos aqui. Vem, vem, vem. Na foto. Deixei tu tremendo? Pô, pai. Tô no país estranho. Convenceu até o cara, pai. Vem, vem, vem. É, mesmo ele também vindo. Vem ligar. Lá tem demais, irmão. Lá tem que estar, meu irmão. Eu falei pronto, pai. Vai, lascou. Pô, tu não tá nem ligado. Eu encostei na sua, lá embaixo. Tô tremendo, pai. Pô, encostei em vários lugares. Tu tem mó cara de... O que que você chegou falando, pai? Falando. Que língua é aquela? Em francês, pô. Tu mora na França agora? Moro na França. E também sou. E também falo árabe, igual eles aí, ó. Entendeu? Por isso que eu falei pra ele. Falei... Ele ia dar um amorte em mim, ele ia me pegar, pô. Ele, eu falei, não, não, não. Quando tu tava aí tentando levantar, ó lá, ele falou, árabe, nós somos irmãos, entendeu? E na verdade... Ele ia chegar em mim na porrada ou em tu? Nem mim, pô. Por quê? Sim, porque tu tá aqui. Os moleques tá aí, entendeu? Os moleques vão chegar me arrebentando, entendeu? Que brisa é essa, pai? Tu chegou... Aí, pai, fala a verdade. Senta aqui, pai, que a mãe tá pelada aqui. Nós tá lá te procurando desde lá, ó. Desde lá. Mano, a gente vai matar, pai. Pode, cara? Oh, putain. Absoluto. Não? Absoluto, absoluto, pai. Ruia e irmã não em árabe, sabe? Ruia e irmã não em árabe. Setenta. Mano, sabe onde que nós subimos ontem? Vou falar um papo pra tu. Sabe onde que nós subimos ontem? Nós subimos... Tava 40 graus ontem. Você falou no story seu que tu ia montar lá no castelo ali, não é? Isso. Nós subimos lá, viado. Com a minha filha de dois meses, nós subimos no maior calor. Mas explica pra galera, pai. Tu mora na França, me deu uma pavora, pai. Não é? Ó, tem uns caras que veio aí competir dos negócios. Que vocês estão aí, né? Usando quem que ele é, mas conhece sim. Os moleque tá tudo lá, tudo francês. Mas depois eu vou falar uns bagulho pra tu em off. Depois eu vou falar uns bagulho pra tu em off. E aí, pai, tu chegou falando... E aí, pai, tu chegou falando... E aí, meu irmão, cara. Mano, você ficou com medo agora, Fred? Tu ficou em choque? Claro, mano, o que que eu vou fazer, pai? Tô num país diferente. Chego, mano, todo o dinheiro. Falando em francês. Tá arrago lá, velho. Tá muito doido, velho. Mano, falando que ele ia pegar, que eu tirei foto com a mina dele da máfia, que eu era... Perguntou se eu era ruso. Na verdade, foi a colombiana. Eres tu? Tu, tu era que? Chilena? Eu disse assim a minha chica, disse, não, mira, tem uma colombiana, porque tu estava falando de colombiano, não é uma coisa assim, vale? Eu disse, mira, vou dizer que a colombiana, supuestamente, não estava com ele. Vou dizer que era a minha chica, que ele estava... Ah, desde aqui? Sim, desde aí. Mas eu estava aí em casa, fazendo as minhas coisas. Eu venho, deixei meu coche aí, digo, agora... Mas tu fala quantas línguas, pai, espanhol? Cinco. O que você faz aí, não... Com as ideias? Pois eu te explico. Pois eu te explico. Mano, a praia parou, velho. Todo mundo ficou olhando... Todo mundo, todo mundo está olhando, né? Eu falei, mano, o que eu faço? Peguei minhas coisas, eu estava indo, pai. O que eu vou fazer? Se eu... Não, tu ficou no jeito, tu ficou com medo mesmo? Fiquei, pai. Porque é tipo assim, velho. Eu fiquei na minha. Ele começou a levantar isso. Levanta, não, porque se eu for pra cima, eu vou preso, pai. Eu ia filmar. Você tinha que vir filmando, pai. Eu ia filmar, mas na verdade é que... Não sei, entendeu? O bagulho foi... Hã? Ele falou, e o que foi, meu? O que foi, qual que é a treta? Aí eu falei pra ele, meu, meu. Eu falei pra ele baixinho, falei, o maluco é conhecido, certo? Entendeu? Uma brincadeira. E você falou tudo isso em árabe? Eu nem entendi nada. Falei pra ele, misturado em árabe e francês, entendeu? Por causa que os moleques também tem de francês. É, automaticamente saiu dois. Mano, eu falei, pô, estou num país estranho, pai. O cara chega falando que eu... Aí eu perguntei pra ela que seus amigos... Eu falei pra ele, meu irmão, eu falei pra ele, meu irmão, eu falei pra ele, meu irmão. Mas aqui na Europa é perigoso, né, as paradas? Mano, é o seguinte, Toguro, vou explicar o negócio. O cara sumiu com Toguro, ninguém viu. Deixa eu te explicar o negócio. Veio um monte de brasileiro, eu queria explicar pra você, como que é a sua graça? Que graça? Seu nome? Wesley, presta atenção. Eu moro em Paris, certo? Em Paris tem vários brasileiros... Que quer meter o louco, mano? Que quer meter o louco. Vou dar um... Não, escuta só. O moleque acabou de chegar do Brasil hoje. Ah, nós é favela. Mano, vou falar uma coisa pra tu. Eu tô aqui desde pequenininho. Infelizmente, eu acabei de sair do cárcere não faz muito tempo. O que que é isso? Do cárcere, da prisão. Tu tá entendendo? Eu... Entendeu? Eu meti o B, ó. É, eu meti o B, ó. Eu tirei o brasileiro agora, a minha tornozeleira, faz um mês antes de estar aqui. Faz um mês que eu tô de férias. Brasileiro não é nada aqui. Os pessoal... É verdade. Tu pode tirar um barato, mas é verdade. Sabe por quê, mano? Porque em todo lugar que você for do mundo tem gente louca. O crime dentro de Paris... Quantas vezes dentro de Paris eu já vi as senhoras de bolsas, as madame. Eu falo, meu, toma cuidado. Elas pensam que na Europa não tem... A mesma coisa que existe no Brasil do crime, existe aqui. Mas a única coisa que não tem é o crime organizado. Igual o partido e várias outras coisas. A facção. Mas existe a mesma coisa. Sequestro. Mas podia sequestrar o Tuguro. Lógico que é. O que você tá falando, irmão? Lógico que é. Lógico que é. Até pior as vezes. Porque tu não tá ligado. Eu te mostro os baratos. Eu moro em Fancur, na Alemanha. Tá ligado? Você sabe onde é. Na Alemanha é outra caminhada. Na Alemanha lá é os turcos. Entendeu? E tem máfia mesmo, pai? Na Alemanha é outra caminhada. Mas aqui, aqui existe. Aqui você tá, pelo amor de Deus. Tá tremendo ainda. Tu me apavorou, velho. Tô num país estranho. A praia parou. Você não viu. O cara da frente. E eu cheguei bem... Falando de máfia. Os caras tudo. Os caras já foram pra cima. Eu falei, vou fazer o quê? O que você queria que eu fizesse? A minha mulher tá me acompanhando de lá, certo? E ela me falando nos lugares que tu tá. Presta atenção. Olha aí. Olha aí. O que você quer que eu faria, velho? O que eu fizesse? Olha aqui. Você chegou falando da máfia. A hora que você falou máfia, você tá com as minhas minas. Na hora eu sabia, eu ia pegar ela. Ela que é a cibra do barato. Tipo assim, a cibra do... De falar que era a minha mina, no caso. Porque eu não sabia que ela tava contigo aqui. Tá entendendo a visão? Ela é viola. Eu falei, ela tá comigo. Não! Eu falei que não. Mas aí quando ela tava... Não, não, não. Mas quando eu vi ela, já não tinha mais como eu falar dessa fita. Tu tá entendendo? Aí eu falei de uma outra mina. Eu inventei. Porque ele vive filmando o barato. Ele não sabe quem é. Eu falei que ela era a minha mulher, né? Ela é minha mulher. Metiu o louco, pai. Perdiu a linha. Porque nós tínhamos uma colombiana. Colombiana e a outra é? Colombiana. As duas colombianas, pai. Porque minha mulher é colombiana. Aí eu falei, porra, minha mulher é colombiana. Então se minha mulher é colombiana, então... Mas a situação que aconteceu agora acontece, pai. Vem um cara famoso, pega as minas, grava. Não sabe nem quem é, solta no canal. Na verdade, isso pode existir. Porque lá em Saint-Tropez, já existiu da máfia dos caras da... Da Chechenia. Entendeu? As minas bonitas, registrando os emocionais. Igual você vê as minas de Sem Sutiã. Sem Sutiã, pai. Entendeu? Os caras começam a filmar e tudo. Tu não sabe quem é quem. Se é, na Europa, não tem uns ladrões. Tem, pai. A maioria desses moleques aí, ó, que vem... É, é... Tu tá ligado, hein, tó? É, tá ligado. C'est quem que comanda a França? C'est nós, os robôs, não? C'est nós que... E a tudo lá-bas, não? Les gens, eles pensam... Les gens, eles pensam... Attão, Chuf. Les gens, eles pensam que aqui o Brésil que há criminalidade. Les gens, eles pensam que aqui o Brésil... Não, não, mas... É, é, é... Ah, en França! Mais se você... Ah, o Brésil que eu tenho essa, meu irmão! Eu sou eu em França, meu irmão! Arrête! Parle à a a vrais caméras, meu irmão! Não, ele... É, é, é! C'est un youtuber, minha guãe. É normal que ele filme tudo isso. Ah, lá, tu vas lá... Não, mas diz-leu, ele é normal, meu irmão! Mas não tem nada, tudo isso, a verdade, a verdade, a verdade de minha mãe, meu irmão, não será fechado na toda a França, meu irmão, meu irmão, meu irmão, 2012 Toulouse, meu irmão, 31.400, meu irmão, não mas não fala, meu irmão, meu irmão.